Mais um vídeo aí galera, de agradecimento a todos que vem sempre deixando os comentários aí no nosso canal. Meu muito obrigado a cada um de vocês que vem sempre comentando, compartilhando, deixando seu like. Hoje o dia está frio, uma neblinazinha fraca. Nós estamos indo aqui para o interior, passando aqui num lugar muito bonito, uma pastaria. Não sei se dá para ver aí o gado lá de longe. Mas o vídeo é mais para agradecer mesmo aos quase 700 inscritos. Meu muito obrigado a cada um de vocês que vem deixando seus comentários, igual eu tinha dito, compartilhando. Deixando seu joinha aí. Obrigado a cada um, viu? Estou muito satisfeito. Também venho procurando sempre deixar comentário aí nas pessoas que estão sempre comentando aí nos nossos vídeos. Olha que paisagem bonita, gente. Pastaria muito bonita aqui, ó. Natureza. Dia nublado. Dia muito bonito. Olha que coisa linda, esses arvoredos aqui, ó. A gente passando aqui nesse momento. Coisa maravilhosa, a natureza. Trânsito lento aqui. É uma estrada que leva ao interior. E é isso aí. Queria agradecer mesmo de coração a cada um de vocês. Breve seremos um car, se Deus quiser. Espero que todos aí também consigam alcançar o objetivo. É o nosso sonho, né? Alcançar o nosso objetivo. E se Deus quiser, a gente consegue. Tudo que você faz com perfeição. E sempre agradecendo a Deus. Agradecendo aos amigos. Tudo dá certo na nossa vida. Colocando Deus em primeiro lugar, pode ter certeza. Tudo se concretiza. Meu, muito obrigado. Somos quase 700, igual eu tenho dito. E eu agradeço a cada um aí que faz parte aí do canal. Tchau.